E hoje eu vou te apresentar uma fragrância que ao meu olfato substitui tranquilamente o seu perfume importado O perfume Kairos da Nuan Cielo Tenho certeza que você conhece Versace Eros Mas Kairos é uma fragrância tão similar e com um ponto positivo além da similaridade Que facilmente substitui Versace Eros Quer saber porque Kairos é tão bom assim? Vem comigo que eu já te falo Fala meu povo, tudo bom com vocês? Dificilmente alguém não conhece Versace Eros Uma bomba da perfumaria, principalmente baladeiro Aquele perfume com nuances canforadas, um toque abaunilhado Nós ainda temos aqui uma base amadeirada Mas um perfume extremamente agradável, adocicado, aromático Um perfume delicioso, bem frutadinho Que conquistou muito um público seletivo Aquele público baladeiro, que gosta de perfumes doces E nós temos um perfume contratipo da Nuan Cielo Que facilmente, ao meu olfato pelo menos, substitui tranquilamente Versace Eros O perfume Kairos Gente, eu sei que é até um pouco ousado na minha parte Dizer que um perfume contratipo supera um perfume original O seu perfume importado Mas aqui a similaridade é tão absurda E com um ponto positivo a mais comparado ao perfume importado Que eu já vou falar pra você Você já conhece Versace Eros? Você já conhece Kairos? Então, se você não conhece ou se já conhece E se você, por acaso, ficou curioso em saber Por que Kairos é tão bom assim Já deixa o seu like, se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Se puder, também, redes sociais Isso ajuda muito Facebook, Instagram, arroba Bruno Silva Perfumes Agora vamos falar de Kairos E por que ele é tão bom comparado ao seu perfume importado Versace Eros Bom, começando pela fragrância, né? Um frasco de 100ml em concentração Eau de Parfum Com aquele borrifador maravilhoso da Nuan Cielo E, senhores, por que essa fragrância é tão incrível Quando comparamos com o perfume importado? Começando pela sua saída O perfume Kairos, ele traz um toque bem mais canforado Mais versátil comparado ao Versace Eros Aqui nós temos a Hortelã Nós temos essa nuance frutada de maçã verde Então, o que nós temos aqui? Um perfume que vai te entregar nuances frutadas Mas muito mais canforado comparado à Versace Eros Tem um toquezinho de limão siciliano também nessa fragrância Mas essa nuance canforada, gélida, mentolada da Hortelã Com esse toque suculento de maçã verde Traz uma nuance e uma saída frutada tão agradável E muito mais versátil do que Versace Eros É o ponto positivo a mais que eu falei que nós temos no Kairos Comparado ao perfume importado Versace Eros Aqui o perfume é bem mais fresco, bem mais fácil de agradar Esse é aquele perfume para pessoas que gostam de perfumes adocicados Só que ele traz mais versatilidade Porque tem uma saída muito mais fresca Então, apesar dele ser um perfume doce Essa saída bem mais canforada É muito mais fácil de você utilizar Na sua evolução, ele tem um toque de fava tonka Que traz aquela nuance amendoada Nós temos a Ambroxan e o Gerânio O Gerânio aqui também reforça esse lado aromático E canforado que nós já tivemos com a Hortelã Então, o perfume não deixa de ser um perfume aromático e fresco Ele ainda se mantém bem fresco Só que agora com uma similaridade Que vai se aproximando demais a Versace Eros A similaridade chega a mais de 90% Vocês não fazem ideia como é similar Kairos Comparado ao Versace E na sua base, ele fica mais amadeirado Ele fica mais musgoso, fica mais terroso Você tem este bouvetiver Você tem o musgo de carvalho Você tem a madeira de cedro E baunilha Lembra que é um perfume doce Realmente, é um perfume achicletado Bem adocicado Aliás, bem doce Aqui é pra quem é formiguinha Mas, um perfume Que delícia Eu adoro essa fragrância É um perfume baladeiro É um perfume bombacho É um perfume que agrada facilmente o público feminino Então, o que nós temos de pontos positivos Comparando as duas fragrâncias Aqui, um perfume bem mais barato Do que o perfume importado Um perfume na faixa dos seus 150 reais E um perfume acima dos seus 300, 400 reais Similaridade? Absurda Performance Até mesmo a performance É idêntica dessas duas fragrâncias Um perfume que chega a uma projeção De uma hora e meia, duas horas E uma fixação que chega facilmente a nove horas Pelo menos na minha pele E a versatilidade Aqui é o ponto positivo Ele é mais versátil do que o seu perfume importado Versace Aeros Uma saída muito mais fresca Com isso, você tem um perfume que vai alcançar mais ocasiões Mais estações do ano De qualquer forma, você continua utilizando ele nas baladas Noturno Encontros Com isso, o Cairois é um perfume que facilmente Substitui o seu perfume ao qual ele é inspirado No caso, Versace Aeros Se você gosta de perfumes assim, adocicados Mas precisa de um perfume que traz mais versatilidade Pronto, você achou Cairois da Nuanciello E que fragrância, senhores Uma delícia que vale muito a pena você conhecer Caso você não conheça o site da Nuanciello Vou deixar o primeiro link na descrição do vídeo Com o cupom do canal que te dá um desconto na hora da compra E com isso, você pode ter Cairois e tantas outras fragrâncias da Nuanciello Com um descontinho, chuchu, beleza Quero saber de você Já conhece Cairois? Ficou curioso em conhecer essa fragrância? Deixe aqui nos comentários E depois vamos bater um papinho Quero saber de você Qual o seu perfume da Nuanciello Que você mais gosta Tá certo? Obrigado pela sua audiência Um forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo